Igor, conta pra gente um pouquinho da história da Zidog, como é que começou e o que que tem nesse DNA que tem a ver com essa cultura e depois a gente evolui a conversa. Aí você para aqui na cultura que essa maravilha do que é que você tá me falando e para onde você tá levando essa cultura e aí eu passo para a Dutfri e a gente volta aqui para a gente poder falar, por favor. Boa noite pessoal, quem tem cachorro aqui? Opa! Olha que legal. Quem, dos que tem cachorro, quem usa a Zidog? E o cachorro também usa a Zidog, né? Essa é a grande sacada, a gente, a Zidog nasceu por uma necessidade vista pelos empreendedores, né? O Tadeu, o Felipe e o Rodrigo. No site tem a história, acho que vale depois de vocês conhecerem, é bem interessante. E eles entraram na Pet, tinha acabado de adotar um cachorrinho e falaram, nossa, mas as opções de coleira são azul ou vermelha, né? Não é nem marca, é uma soja azul, uma soja vermelha. E eles voltaram para o Brasil, eles moravam na Califórnia, voltaram para o Brasil e falaram, poxa, será que não tem um espaço aí para a gente criar uma coisa diferente? E aí começaram a pensar a Zidog. Tem essa história com mais detalhes lá, quem tiver curiosidade. E começaram a pensar nos produtos, no posicionamento de marca e hoje a Zidog vem se consolidando com uma, talvez a única marca do segmento pet, quando a gente fala de coleira, guia, peitoral, que são nossos carros-chefes. Então, as pessoas, a gente diz que as pessoas antes chegavam na pet shop falando, poxa, o que você tem de coleira e guia? E aí o vendedor apontava, ó, está ali o que a gente tem. E hoje as pessoas chegam, poxa, o que você tem de Zidog? E o cara, ó, tudo que eu tenho de Zidog está aqui, e ela vai lá escolher a coleira e guia dela. E aí a marca foi despertando paixões, a gente hoje já faz alguns produtos que não são só para cachorros, porque a nossa missão é conectar cachorros e pessoas, então a gente tem produto para os peludos e tem produto para os humanos também. E tudo que vem norteando o crescimento da marca, um dos pilares mais interessantes, e talvez que seja o grande fator-chave de sucesso nosso, é a nossa consistência em defender a marca, o branding, o nosso posicionamento. A gente não abre mão disso e essa consistência, essa coisa meio chita que a gente tem em relação à marca, aliado a um nível de flexibilidade e poder de adequação que só uma empresa com mentalidade startup tem. E acho que isso são os ingredientes do nosso sucesso. Obrigada, Igor. Você quer complementar alguma coisa, Tiago? Meu nome é Tiago, eu sou responsável pela área de TI da empresa. E eu acho que o que o Igor falou é isso aí. A gente tenta ainda mais humanizar sempre todos os nossos canais. Então, quando a gente vai trazer algo de tecnologia para a empresa, nunca ir pensando no que a tecnologia pode trazer para o produto ou para a experiência. Se vai converter mais, ela tem que continuar a humanização daquele atendimento, daquele serviço. Então, a gente tenta nunca perder contato com o nosso cliente, ele faz parte da gente. Bacana. Eu lembro muito também, o Pedro, na própria apresentação dele, falou assim, se alguém for abrir um e-commerce, você vai vender eletrodomésticos, você vai vender... É uma luta já perdida. É um mar vermelho. É um mar vermelho. E aí ele até mostra, deu um exemplo, mostra outras categorias que são procuradas pelo consumidor, são adquiridas pelo consumidor. Ele fala assim, olha, tem muito potencial aí. Eu imagino que vocês devem ter percebido isso também. E, por outro lado, Vivi, eu queria dividir com vocês, perguntar, na verdade, quando você fala de nicho, é super importante, margens maiores, mas também de criar uma cultura nova, ou atender um público, ou falar com esse público... De um jeito diferente. Tem que ser diferente, mas também é muito difícil, ou caro. Como vocês enfrentaram esse desafio? É difícil, mas é fácil de responder. Eu garanto que se eu sentar para conversar com as pessoas que levantaram o dedo... Olha aí, arrebentou. Que levantaram dizendo que tem cachorro, a nossa empatia vai ser imediata. Você vai mostrar foto do seu cachorro, vai mostrar foto da mim, do meu cachorro e etc. Uma grande sacada nossa, eu estava comentando com a Vivi no intervalo, é que hoje, eu falei, Vivi, quantos por cento das pessoas que hoje fazem o nosso atendimento ao cliente, você acha que tem cachorro? Ela, não sei. Falei, 100%. Então, hoje, 100% das pessoas que trabalham na ZDog, entendem o mundo do cachorro. Não vão falar cachorreis, porque aí, de novo, esbarra naquela coisa da marca. A ZDog, a gente não fala almíguo. Mas eles vão saber qual é a raça do seu cachorro, vão entender os problemas que você tem, que você não tem. Então, a criação desse rapó, dessa empatia, talvez seja... A gente não cria, a gente fala, estava comentando com o Thiago, a gente não tem cliente. A gente tem novos membros da família Z. Então, essa coisa de pertencer a um grupo, a um todo, você falou, um nicho que já, por si só, já desperta paixão. Então, a gente não precisava nem citar isso, mas aí veio a marca e tudo vira uma comunidade. Qual estampa que você tem? Qual estampa que você não tem? Então, cria um... É uma nova rede social. A ZDog, os consumidores, e desperta paixão. Tem um lado bom, lógico, e lógico que tem um lado ruim. As reclamações são... O nível de expectativa é muito alto em relação à marca. Então, a gente tem que lidar com as objeções e com as frustrações de uma maneira muito mais carinhosa e cuidadosa do que com uma outra marca qualquer. Não é só uma coleira. Não é só uma coleira. É isso. Léo, o Léo... Eu quero que fale um pouquinho do seu ambiente, depois que você saiu da beleza e foi para esse lado do Dutty. Comece, por favor, Léo, contando umas particularidades. Vou começar a dividir. O Léo não pode vender o tanto que ele quer. Nem o volume que ele quer. Como é que é isso, Léo? Não. Bem, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. A gente acha, às vezes, que já viu um pouco de tudo, né? E esse foi o desafio que me atraiu aqui para a Dufri. Uma empresa que é a Suíça, originalmente. Está em 63 países e cujo nome se confunde com segmento. Você falou o Léo da Dutty, né? Dutty Free é o segmento, Dutty é a empresa. Mas assim como o Gillette, né? Dá no mesmo. A gente, de fato, tem um modelo de e-commerce, que não é e-commerce, na verdade. É um modelo de pre-order, de reserva. Que é bem o que você falou. O meu cliente não pode... Ele não pode gastar o que ele quiser. Ele não pode comprar na quantidade que ele quer. Eu também não posso ter transação financeira por questões de reserva federal, alfandegárias. Então, eu estou limitado a uma jornada que vai até o momento onde ele simplesmente reserva, espera uma confirmação e talvez ele vá lá resgatar ou não. Por um lado, todo mundo fala que você é um sortudo, porque você... Não tem fraude, por exemplo. Não tem fraude. Eu estava ouvindo falar de fraude aqui. Você é um sortudo porque você não tem que se preocupar com logística de entrega de envio. Queria eu ter esse problema. Queria eu. Porque eu não consigo nem ter um CD para centralizar os meus produtos, porque os produtos não podem sair e transitar do aeroporto de Guarulhos para o Galeão facilmente. A burocracia brasileira leva semanas e semanas para eu conseguir pegar essa bandeirinha do Rio e levar até Guarulhos. E aí, como é que você controla um estoque assim? Ou seja, quem controla o seu estoque é a receita. Quem controla é a receita. Ela é parceira nossa também. Parceira. Parceira. Bom. Muito bom. Perguntas, pessoal, para eles com relação aqui. Eu vou precisar, se tiver que levante, porque essa luz me deixa meio ceguinha. Alguém tem alguma pergunta para o Léo ou para o Igor aqui com relação a isso? Porque senão vocês vão ficar sentadinhos aqui o dia inteiro e a gente precisa conversar. Eu adoro conversar porque eu já conversei bastante, então eu vou dividir as perguntas. Bom. Eu, Vivi, eu queria muito te perguntar, por ser essa paixão, como que funciona, eu vejo que isso é muito forte e ainda acho que a gente usa muito pouco no Brasil, a história do member get member, um indicando o outro. Como que vocês trabalham isso? Como é esse boca a boca? Você tem algum tipo de bonificação para quem fala de vocês? Como que você utiliza a sua própria família para trazer mais familiares? E aí eu vou fazer uma outra pergunta complementando a do Pedro, que eu achei muito do bem. Isso é interno ou é externo? É a equipe que cuida desse tipo de comunicação e relacionamento? Então vamos para o parte. Te respondendo. A marca, lógico, ela é muito mais conhecida no Brasil do que nos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos a gente tem um programa de referral, de referenciamento. indique se aquela pessoa ganhar, você tem 20 dólares de... A cultura lá é muito forte. E a gente desperta paixões lá também, mas não no nível que isso acontece aqui. Então aqui é uma coisa muito mais orgânica. A gente usa as redes sociais de uma forma muito legal, então a coisa se multiplica bem natural. A gente não precisa nem incitar isso. Talvez até atrapalhe em algum momento, certo? Pode ser que sim. Confunda, né? Confunda um pouco. Mas aí o que a Vivi perguntou é o seguinte. De que forma a gente trabalha? Tem uma característica muito legal na Zee, que a nossa preocupação com a marca é tão grande que a gente não tem nada terceirizado. Por mais trabalhoso que seja, tudo é in-house. Então o gerenciamento de rede social, da nossa conta de Instagram, que é uma das nossas principais ferramentas de relacionamento, é tudo feito dentro da Zee. Tudo. Para garantir exatamente que a linguagem usada seja a que a gente quer que seja, a informação passada seja exatamente aquela que deve ser passada. Então a gente procura não correr riscos. Por mais que isso terceirizar facilitaria muito o nosso dia a dia, a gente prefere internalizar tudo e ter controle total. Uma outra coisa que eu também achei importante aqui foi uma observação que o Tiago fez com relação ao desenvolvimento desta comunidade, do engajamento em cima disso, pensando como é que você faz isso lá, usando a tecnologia para mensurar isso e estimular, por exemplo. Então, a gente fala aqui na Zee Dog, a gente não está preocupado só com a proposição dos nossos valores. A gente não quer só atender a necessidade do cliente com o produto. Mas a gente se preocupa em construir três pilares, que hoje a gente chama de MSN lá dentro. Um é M, motivation, S de suporte, serviço, e N de network, comunidade, rede. Então, se você conseguir construir motivação em cima do seu produto, o seu funil de vendas não é mais um funil, ele é um corredor. O cliente vai até o final para realizar a compra. Se ele está atendido pelo suporte, se ele está coberto pelo suporte, pelo atendimento bem feito, humanizado ali para prestar socorro a ele, ele vai tomar aquela decisão de seguir em frente com o produto ou não, vai fazer o cross-selling e o up-selling. E o network, se a gente consegue trazê-lo para a comunidade, fazer ele ser parte da nossa família, a gente faz isso com as nossas redes sociais, com o nosso atendimento, o mail marketing, a gente transforma o cliente em um asset da empresa. Então, ele vai voltar a fazer a recompra e todo esse ciclo, esse MSN, ele vai trazer para a gente valor, tanto para a nossa empresa quanto para o cliente. Bacana. Uma das coisas que dá problema, e que nós fizemos uma pesquisa com o SEBRAE, e é uma das preocupações, por exemplo, por conta do boleto bancário que a partir de janeiro ele passa a ser cobrado, é um negocinho chamado carrinho de compra abandonado. Você tem isso, eu quero chegar ali, Léo. Lá, nessa pesquisa que nós fizemos esse ano com o SEBRAE, o índice foi de 38% dos carrinhos abandonados. Agora, vocês imaginem isso, esse carrinho, 38% dos seus carrinhos abandonados sendo pagos com boleto, e você está pagando 10 contos por boleto. Olha o rombo financeiro, como é que você vai trabalhar uma conversão que não seja só desconto para resgatar esse carrinho, que já vi que isso não faz parte da tua cultura, é muito maior, já tem uma recompra. Léo, como é que você não tem isso lá, mas você tem um tipo diferente de abandono? Como é que é isso? Na verdade, eu tenho duas vezes isso, porque no processo de reserva, nesse funil, ele tem que terminar e finalizar essa reserva com essa quantidade de produtos nesse carrinho, que ele confirma que ele quer aquilo, e até aí, então, ele pode abandonar no meio do caminho, aí eu tento pegar ele de volta, então ele pode, sim, abandonar esse processo. E ele pode abandonar duas vezes, porque depois que eu confirmo para ele o que ele quer, ele pode simplesmente chegar no aeroporto e não resgatar, porque ele precisa pegar pessoalmente o que ele quer. Então, é um processo de abandono duplo que eu tenho, porque eu tenho o virtual e eu tenho o físico. Então... Tu fica com o estoque retido. E eu não controlo a operação, a operação não fica com a área de marketing digital nem de e-commerce, fica com o time de reservas mesmo, que tem uma equipe no aeroporto que cuida disso, que vai tentar fazer com que o cliente enxergue a vantagem de reservar e quando ele entre na loja, ele localiza onde é que ele tem que pegar a reserva e vá até lá e seja bem atendido, fique feliz e agregue mais valor à compra. Então, eu tenho duas vezes o abandono de carrinho, ele pode acontecer em duas etapas. Em duas etapas. Como é que é isso na ZDog, com esse relacionamento tão bacana que vocês desenvolvem ao longo da jornada? Não tem só desconto lá, eu sei, por isso que eu não estou te perguntando. Você não oferece só desconto. Como é que você trabalha este cliente para voltar e o que é mais importante? Este cliente, quando ele reclama, ele reclama de forma muito apaixonada. Como é que você reverte isso lá, Igor? Bom, como você falou, eu sou libanês. Então, desconto dói, dói que a gente deixa o seu último caso. Ai, não tem jeito de dar desconto. Mas, hoje a gente tenta fazer tudo de forma menos invasiva. Se a pessoa chegou lá, escolheu o produto com o maior carinho, botou no carrinho. Então, a gente brinca. A gente tem dois e meios de ativação. Na ferramenta que a gente usa, poderia até, se não me engano, são quatro. Mas a gente desativou dois. Não, dois, se aquela pessoa quiser, ela vai voltar. Se não deixa ela, ela vai ter contato com a marca de outra forma. E a linguagem é muito legal. Então, a pessoa recebe. Poxa, a gente viu que você escolheu produtos tão legais e teve que largar tudo. Provavelmente, você foi levar seu cachorro para passear. Mas, assim que você voltar, se você quiser, estamos aqui. E a conversão, mesmo sem oferecer desconto, a conversão do primeiro e-mail já é sensacional. E, às vezes, não tem conversão e tem feedback. As pessoas falam, olha, não vou comprar, mas achei o máximo. E escreve um e-mail enorme. Aí, o libanês de novo, mas não vai comprar? Não gostou tanto do e-mail. Compra, mas não vai comprar. Compre, a gente conversa, né? Então, depois eu me pedi falar bem. Adorei. Eu fico imaginando toda essa batalha, né? Para, nessa jornada do consumidor, tratar ele bem. E, no final, você tem processos. Aí, a gente entra em logística. Sim, sim. A gente entrega porta a porta. E aí, a gente sabe os problemas que a gente vai... Os obstáculos que a gente vai ter pela frente. Como que você lida? Porque aí, você não consegue mais internalizar. Você precisa procurar parceiro fora. E, imagino que você tenha problemas com isso. Como que você consegue lidar com a reclamação do consumidor quando esse problema não está na tua mão para resolver tão rapidamente? Quando o problema não está na mão, na nossa... A culpa não foi minha. Sei lá, extraviou. Sei lá, alguma coisa. A frase nunca chega no cliente. Cara, a culpa foi minha. Não importa. Se eu escolher usar o player A, B, para fazer minha entrega e deu errado, cara, a responsabilidade é minha. Por que você que está no conforto da sua casa, resolveu não ir no shopping comprar, comprou pelo site? Eu falo, não, cara, espera aqui que eu vou abrir uma reclamação que até 48 horas... Não, está aqui. O que você comprou? Estou te enviando o que você comprou. Te peço mil desculpas. Toma aqui o que você comprou. E deixa que eu lido com a reclamação. E, assim, o nível de serviço no Brasil... Isso é bom e é ruim, né? Lógico, é uma informação ruim. Mas o nível de expectativa do cliente é tão baixo que quando você faz um pouquinho a mais, o cara... Sério? Você vai... Você vai fazer isso mesmo? Você vai me mandar mesmo? Mas quanto que eu tenho que pagar? Não, você não tem que pagar nada. Tá bom, mas eu tenho que retirar isso aonde? Não, vai chegar na porta da sua casa. E o nosso comprometimento com isso é tão grande, por isso que é legal a gente não terceirizar nem as soluções, é tão grande, que eu já me vi de moto na Barra da Tijuca, 11h30 da noite, indo deixar na portaria de um cliente um pedido, que é um cara que estava extremamente frustrado, tinha comprado numa época promocional, o pedido dele foi extraviado, infelizmente carteiro assaltado acontece no Rio, e a carteira foi assaltada. E eu falei, cara, eu vou surpreender esse cara, eu vou deixar na portaria da casa dele. E então a gente brinca, a gente brinca não, a gente faz brincando, mas no Anazia a gente tem o objetivo de uau, um cliente por dia. A gente escolhe um cara, esse cara é o fertilizado de hoje, porque esse cara teve problema, ele vai sentir que o problema foi um mero de sabor, que ele não vai ter prejuízo nenhum. Como eu estava conversando com a Vivi no Intervalo, a gente fala, pô, como é que a gente gera valor para uma pessoa, para um cliente, né? Então é aquela coisa do benefício e custo. Do lado do benefício, você tem o resultado, que é comprar um produto e receber ele em casa, acabou. E a qualidade da experiência, isso que compõe o lado do benefício. O lado do custo, é quanto que você pagou por isso, e outros custos não financeiros. De repente você vai comprar em uma loja, você tem que estacionar o carro, pega trânsito, isso é um custo não financeiro. Então tem duas formas de a gente aumentar o valor recebido pelo nosso cliente. Pelo menos na ZDog, a gente pensa dessa forma. Ou eu diminuo o custo, seja o custo não financeiro ou o valor do meu produto, que eu não quero mexer. Ou eu aumento o resultado, você comprou um, você vai receber um. Então onde eu posso mexer? Melhorar a qualidade da experiência. Então hoje a gente é chita em melhorar a qualidade da experiência. Desde criar momentos da verdade, touch points que a pessoa não espera, receber um e-mail dois meses depois de você comprar. E aí, o seu shih tzu chamado Augusto, sem nenhum juízo de valor. Ele está gostando da coleira tal que você comprou no dia tal. Cara, faz dois meses que eu comprei. Sabe? Então é esse contato, esse carinho, acho que é carinho, é preocupação. Então isso acho que é um grande diferencial nosso. Então a gente faz resgate do carrinho, resgatando o cliente. Resgatando o cliente. E 70% de pessoas que reclamam e são bem atendidas, voltam a comprar. Então a gente conquista a pessoa, mesmo ela tendo uma experiência de troca, não acertando o tamanho, ela mesmo assim volta para a gente e é parte da nossa comunidade. Bacana. Carla, você achou que você ia ficar aí, assim, das coisas? O Léo foi bem de lembrar. A Carla, ela é da área de reservas, como o Léo disse, que tem a ver com os dois mundos. Ele fica de longe e me vê navegando no site. Tu me vê lá numa das lojas. E isso precisa se comunicar. Eu queria que você falasse um pouco dessas particularidades e dessa integração de trabalhar junto ali com a área do Léo, pensando nessa coisa não só da conversão desses carrinhos, mas você tem um processo que eu acho que é mais difícil. Porque eu entrei lá no site e botei lá 13 garrafas de uísque, 13, mais 12 garrafas de vinho. Tu vai ter que me fazer tirar alguma coisa para poder cumprir. Como é que é essa mediação lá? Oi, Vivi. Boa noite. Eu sou Carla, sou da Dufre também, como o Léo. É bem complexo. A gente tem uma política de garantia e de cotas. E a gente tenta deixar isso muito claro no site. O Léo me ajuda muito nisso, para a comunicação ficar bem clara e a gente não tentar frustrar tanto um cliente que vai viajar a primeira vez. E tentar mostrar para ele que aquilo ali não somos nós que não queremos vender, mas é uma restrição que a gente tem de normativa e tudo mais. E toda vez que isso acontece, o Léo coloca lá no site a informação com muita clareza para o cliente não ficar frustrado, mas que ele só tem uma cota de 12 uísques para poder comprar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente, esse cenário, tão atípico que a gente vive, exige que o site e a Dufre estarem com um site de reservas novo. Vou fazer um merchan aqui. Estava com um site novo, entrou semana passada. Para quem não sabe, nem que a Dufre tinha um site de reservas, a Dufre tem um site de reservas. Eu não sabia, eu estou lá há cinco meses. Esse site, ele precisa conversar muito com o usuário para explicar isso que a Carla estava falando. Explicar o seguinte, whisky. Eu posso pegar 12 garrafas de whisky, mas se eu pegar 13, a cota estoura independente se são 500 dólares que bateu ou não. Entretanto, eu posso comprar 24 unidades de garrafa de categorias de bebida diferente. Então, eu posso comprar 12 whisky, eu posso comprar 12 vinhos, eu não posso comprar 13 whisky. Vai explicar isso para o cliente que está entrando no site. Então, um dos nossos desafios com essa plataforma nova que a gente está, que a gente colocou no ar semana passada, é fazer com que ela converse e explique por que a gente não está deixando você reservar o que você quer, comprar o que você quer. Não é porque a gente é mal, é porque não pode. Entendeu? Então, existem muitas variáveis e a gente precisa contar essa história de uma forma mais clara o que a gente vai passar a tentar fazer, não só pelo site, como pelo contact center também. Vivi, eu acompanhei de perto o nascimento do Red. Não sei se todo mundo conhece, que é o programa de fidelidade. Posso falar de fidelidade ou relacionamento? É o programa de relacionamento. Isso. De vocês, você pode dividir um pouquinho como que foi o resultado, as metas, o que você esperava quando você oferece esse tipo de serviço para o consultor? Vamos lá. O Red, atualmente, ele é um setor à parte, ele não está sob a minha jurisdição, mas é sim nossa responsabilidade de comunicar o Red. O que é o Red? É um programa de relacionamento. Ele não tem patamares, tipo o Smile, você tem lá Gold, Platinum, Diamond, enfim. Ele te garante um desconto de até 10% de acordo com o patamar de compra que você faz. Então, se eu não me engano, para compras a partir de 150 dólares, você começa a ter descontos de 5%, a partir de 300, enfim, por aí vai até 10. Perfeito. O Red é basicamente um cálculo financeiro que te dá desconto e a gente espera com todo o desconto mudar o comportamento de compra, aumentar a tiquete média e, sobretudo, gerar uma base de clientes com poder aquisitivo talvez maior e poder trabalhar essa pessoa. O cliente Red, como é que ele vira Red? Você só vira Red se você for convidado. O que faz você receber esse convite? Um comportamento de compra. Então, se você comprou durante X vezes ao longo de um período, ou seja, se você viajou internacionalmente duas vezes ao ano ou três, num período de 12 meses, e se você gastou X dólares, você vai receber um e-mail te convidando a fazer parte do Red, faz o cadastro, vira Red e tem esse desconto ad eterno para usar na Dufri em qualquer Dufri no mundo inteiro. Tem preferência para levar? Tem. O cliente Red, ele tem uma preferência na empresa como um todo, ele é tratado de uma forma diferenciada, assim. Mesmo na reserva. Mesmo na reserva. Obrigada. Adeu. Adeu. Obrigada, Léo. Perguntas, pessoal, para um deles aqui? No que a gente tem? Bom. Eu vou para a gente deixar encerrar. Eu vou puxar uma coisinha aqui, um tem minha, por conta da particularidade dos negócios de atuar nos dois mundos. A ZI, ela tem uma particularidade que, além do online, ela tem loja própria, mas você tem franquias. E aí eu queria a participação dos dois para a gente encerrar, tá, Tiago? Que é a parte de tecnologia, da integração disso. Mas eu queria falar do modelo de cultura, do modelo de comunicação, do modelo de atendimento. E vocês estão num processo agressivo de internacionalização. Este DNA que trouxeram e distingue vocês diante de qualquer outra loja que vende coisas parecidas com o que vocês vendem. Como é que vocês estão fazendo nessa coisinha chamada omnichannel? Que todo mundo diz que tem que fazer, tem que ter, é lindo, é bonito, mas não é bem assim. Tem um DNA, além de ter muita tecnologia e processo por trás. Como não perder isso, Igor e Tiago? Não, eu vou deixar, pode falar. Tem uma coisa, como é que a gente presta serviços de qualidade, não importa que segmento você atue, Então, você vê lá os, todo mundo já está, tem os peis do marketing, mas você tem os peis do serviço, que é pessoas, processos e palpabilidades, evidências físicas. Processos bem definidos, hoje você fala, a gente está com um crescimento agressivo, eu diria que a gente poderia ter um crescimento três vezes maior, mas a gente opta por fazer a coisa de um jeito mais calmo e talvez não tão agressivo quanto poderia ser, exatamente para não perder o controle. Então, se a gente tem pessoas que processam evidências físicas, nosso projeto de franquia hoje é muito, muito azeitadinho, muito consolidado, sem entrar num quiosque nosso, que é um modelo de negócio que a gente está levando para os Estados Unidos que não existe, o quiosque como a gente tem aqui, é entrar em Nova York ou numa loja, você vai ter a mesma experiência que você vai ter na nossa loja Shopping Leblon ou no nosso site. Como é que a gente consegue garantir isso ou pelo menos se esforça para fazer isso? Sabendo escolher as pessoas que estão envolvidas no negócio. A gente fala de e-commerce, 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 cara, tirou os computadores do e-commerce, as ferramentas, o que faz fazer diferença são as pessoas envolvidas. Então, a nossa seleção do franqueado, de novo, claro, tem empresários incríveis que mandam a ficha para serem franqueados e não vão para frente, porque ele não entende a cabeça do dog lover, de quem ama cachorro. É lógico que tem que ter um tino comercial, tem que ter uma série de quesitos, mas se você não entender o produto e o universo que o produto está inserido, cara, não vai conseguir levar para frente o posicionamento da nossa marca, o nosso branding, da forma que a gente envelopou. Então, a gente toma muito cuidado nessa seleção, exatamente para, na ponta, a gente, como eu falei, a flexibilidade que a gente tem de startup, enfim, que ajuda muita gente, essa pessoa que vai entrar tem flexibilidade também, é uma franquia, lógico, tem as premissas que ela tem que seguir, mas ela tem total autonomia para sugerir, para sugerir novos produtos, porque ela está lá na frente de batalha, ela está escutando o cliente e a gente usa isso como BI para melhorar nosso e-commerce, para continuar desenvolvendo o modelo de franquia. Então, acho que o principal segredo são as pessoas e nesse, pegando o gancho das pessoas, até no atendimento do e-commerce, hoje, o Tiago vai poder, fala um pouquinho melhor sobre isso, mas hoje a gente investe muito em informatização, atendimento de ferramentas, etc., para cada vez mais poder prestar um atendimento humanizado. Hoje a gente usa a tecnologia para não usar a tecnologia, a gente usa a tecnologia para ajudar a gente a não usar a tecnologia na frente. Então, hoje, se você está no site da Zio hoje, duas da manhã, é capaz de alguém vir falar com você no chat, vai ter uma brincadeira, assim, poxa, isso é hora de comprar coleira? e aí, vira um bate-papo, enfim, de dez minutos, duas da manhã, e de repente, essa pessoa é o dono da marca, que está ali para ver o que está acontecendo. Então, hoje, o fator humano, é essencial para a gente sobreviver por longo tempo no mundo virtual. acho que uma coisa que é importante entender é que cada canal vem de uma maneira diferente, a nossa relação de vendas no meio físico é completamente diferente de vendas online, porque os desafios são diferentes, a gente não consegue trazer o atendimento, é uma grande barreira no e-commerce, eu acho, a gente não consegue trazer o atendimento que a gente tem ao vivo para o meio físico, para o meio online, a pessoa não se sente assistida ali, então você acaba vendo que os produtos que saem nas vendas acabam sendo diferentes, então você tem que ter uma forma de atacar essas dúvidas que aparecem, os produtos que as pessoas vão querer comprar, de uma forma que a informação seja passada e chegue ao cliente. Então, por exemplo, a gente tem um problema muito grande, como a gente revolucionou a indústria do pet, as pessoas não tinham muita noção da medida dos cachorros, então a pessoa que está no meio online, ela está ali pela comodidade, ela está sentada com a roupa que ela quer, ela pede o cartão de crédito e já termina a compra, agora como é que a gente vai botar para essa pessoa que ela tem que ter uma fita médica do lado, medir o pescoço do cachorro, o peito, para ela conseguir realizar a venda, ela não vai, a partir do momento que ela sai daí ela já abandonou o carrinho, ela abandonou o meio online, então a gente percebeu que uma tática que a gente usava antigamente era de fornecer o melhor modelo de guia de medidas possível, mas uma hora a gente realizou que o melhor guia de medidas possível não vai terminar com as dúvidas, de jeito nenhum, isso não vai arrancar 100% as vendas, então a gente criou uma central de atendimento embaixo do site e lá tem as medidas que a gente sugere baseado em estatística de todos os cachorros, então se eu chego e entro e escolho o shih tzu, aparece uma tabela com todos os produtos que são indicados para shih tzu, o tamanho, por exemplo, na loja exatamente, por exemplo, a colheira indicada é P, a guia é P também, então a gente ali tinha um... Só um parêntese, Ferraz, que você foi na loja, isso nasceu no site e deu tão certo que a gente implementou isso no ponto físico, hoje tem tablet que você digita e tem a mesma barra de atendimento que você tem no site e você tem hoje no ponto físico também. Isso, então você tem que perceber que os desafios são diferentes, então a gente ataca isso, a gente acaba aprendendo com o meio online e trazendo também para o físico, foi como o Igor disse, então a nossa busca na tecnologia nos dois meios, um acaba complementando a outra, e os desafios são diferentes, a gente acaba aprendendo e, como ele disse também, sempre trazendo tecnologia de forma a manter a parte humanizada. O cliente tem que sentir que ele não está de frente para um sistema, com uma entidade, ah, o sistema não está dando certo, eu vou sair daqui, não, ele está ali com o meio que tem gente para atender ele, ele pode tirar essas dúvidas e ele pode concretizar a venda dele, então essa é a nossa preocupação. É. Como é que é essa coisa de integrar a Carla, não só na comunicação, como você disse, mas no dia a dia, no trato com esse cliente, que é viajante, cliente? Aham, aham, é, assim, a Dufri, a Dufri, ela tem uma proposta de valor muito clara no mundo inteiro, a Dufri está em 63 países, né, e o que a gente tenta sempre comunicar e passar para o cliente, seja no atendimento ou no merchandising ou na arquitetura da loja, enfim, ou na internet. A proposta de valor é, aliás, é uma pergunta, provocação, aonde vocês encontram unidas e muito próximas, assim, numa mesma gôndola, no mesmo corredor, marcas como Dior, Chanel, Benefit, La Roche, Pozé, Vichy, e de ágio, bebida, enfim, todas juntas no mesmo lugar do Brasil. Duvido, não rola, ou elas existem enquanto boutiques ou juntas, jamais, só vai encontrar isso na Dufri. Então, enquanto proposta de valor, enquanto comunicação, eu acho que a gente é muito vitorioso em passar isso para o cliente. Olha, aqui você vai encontrar isso e, melhor de tudo, com preço muito mais em conta, né, com isenção fiscal. A forma como a gente atende a Dufri, a Dufri se preocupa muito em atender bem, obviamente, acho que o Reclame aqui fala por nós, quem quiser consultar, a gente tem 100% de resposta do Reclame aqui, nosso índice, se não me engano, é bom, consultei ontem, eu fiz o dever de casa, eu sabia que havia uma pergunta parecida. E a gente tem um nível de satisfação muito grande e a gente tenta estar sempre pelo menos contando para o cliente, olha, lojas novas que inauguraram, se você por acaso estraver um produto funcionando desse jeito, pode ligar para a gente, se você perder um produto na Dufri de Buenos Aires, a gente vai resolver aqui do Brasil. Então, acho que a Dufri, embora seja uma empresa muito grande, ela consegue sim garantir que essa proposta de valor dela, sobretudo, seja passada. O digital ainda é muito novo na Dufri, é bem recente, a gente está estruturando ainda a área. Então, a gente está partindo para um caminho, falando de Omnichannel, enfim, todas as pontas, onde idealmente a gente vai ter um aplicativo da Dufri e a pessoa não vai mais precisar somente reservar ou pelo telefone ou pelo site. você vai ter de repente um NFC aqui que vai escanear o código de barra e você daqui mesmo já reserva e vai e embarca direto. Então, a empresa está se estruturando para ganhar musculatura em termos de e-commerce e digital. Vivi, aproveitando a pergunta do Omnichannel, eu vi que a gente ouve muito quando a gente viaja, conversa com outros empresários, é o conflito de canal. Então, o vendedor da loja fala, poxa, não vou indicar site ou vice-versa. Vocês passam por isso? Você passa por isso, Léo? Como que vocês trabalham com isso? A gente chegou a passar e aí, graças à competência da equipe da Carla, hoje não é mais uma realidade. A equipe de reserva, que recebe a reserva, seja pelo telefone ou pelo site, eu posso dizer que tranquilamente que as reservas via site são bem maiores que por telefone, inclusive. A gente tem uma equipe de reserva na loja. Então, esse vendedor reserva, ele faz parte de uma outra equipe, ele tem metas distintas. Então, ele não deixa o vendedor convencional abocanhar esse cliente. É dele, para ficar separado. de novo, o ritmo de crescimento que a gente tem e a demanda que tem pelo produto, isso ainda não se configura como um problema. É lógico que tem as metas, enfim, mas hoje, graças a Deus, é tudo em níveis tão saudáveis e o nosso cuidado com as pessoas é tão grande de entender a cultura que, por enquanto, não é um problema. Não é um gargalo. Não é um gargalo. Acho que não vai ser. Acho que sim. Não. Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Ó, Igor, Tiago, prazer em conhecer vocês. Por favor, um abraço ao Tadeu, sei que ele está fora. Orgulho de vocês. Léo, orgulho de você estar liderando esse negócio de levar uma cultura de digitalização para um mundo de acessos e maravilhas. Somos clientes, a Fernanda não está por aqui, somos clientes, gostamos de passar na lojinha, tá, Carla? Da próxima vez, a gente para para dar um alô assim das coisas. O Rafa, que está escondido ali, também faz parte dessa cultura. Eu só não tenho um bichinho ainda. 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 Muito obrigada. Palmas para ele. Pessoal. Aplausos. Aplausos.